Saímos da Cachoeira Véa de Noiva 2 Agora vamos voltar por Saire, terra da laranja, laranja mecânica vai com a gente Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Olha só a paisagem Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Existe uma paisagem semelhante assim entre Escada e Vitória Só que a estrada está muito ruim A CIDADE NO BRASIL 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 Olha aí o efeito das sombras das árvores Agora deve ter um ventoro acai Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos passando aqui pela entrada de Camus 5. Bonito, não é? Vamos lá. 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 Olha aí o castelo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.